Música Moacir Sopelso é o governador em exercício em Santa Catarina, deputado Maurício Scudilar que assume a presidência da Assembleia Legislativa. A previsão do tempo, as notícias da Agência L, agora no Primeira Hora, que já está no ar. Música O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Sopelso, assume o cargo de governador de Santa Catarina em exercício. A posse foi no Teatro Pedro Ivo Campos. Sopelso permanece no comando do Estado, enquanto o governador e a vice-governadora estiverem licenciados. A repórter Maria Helena Sares acompanhou a cerimônia. A cerimônia de transmissão de cargo e posse foi no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Estado. Familiares do deputado, ex-governadores e outras lideranças políticas participaram. Ao lado da esposa Valentina, Sopelso se emocionou com a oportunidade de comandar o Poder Executivo. Confesso que estou bastante emocionado porque de um agricultor, filho de uma família de colonos, que na minha infância entregava leite de casa em casa na cidade. E isso me deixa muito feliz. Não tem palavras que possam ser ditas no dia de hoje do tamanho da minha felicidade, da minha alegria, mas também da minha família. Moacir Sopelso assumiu a presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano e com a licença do governador e da vice-governadora, se torna o sucessor natural ao posto de chefe do Poder Executivo de Santa Catarina. O deputado estadual é de Concórdia, no Oeste Catarinense, onde nasceu no dia 6 de setembro de 1946. Assume o governo dias antes de completar 76 anos. É casado e pai de três filhas. Sopelsa é agropecuarista e já atuou como presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Sempre foi filiado ao MDB. Ingressou na vida política em 1982, quando foi eleito vereador de Concórdia. Dez anos depois, se elegeu prefeito do município, para o mandato entre 1993 e 1996. Depois de atuar como secretário adjunto da Casa Civil de Santa Catarina em 97, foi eleito deputado estadual pela primeira vez no ano seguinte. Desde então, vem se reelegendo para o cargo, conquistando um total de seis mandatos. Sopelsa também foi duas vezes secretário de Estado da Agricultura, nos governos de Luiz Henrique da Silveira e Raimundo Colombo. Este ano, após assumir o comando do parlamento catarinense, decidiu não tentar a reeleição. No discurso de posse, Sopelsa falou sobre as prioridades dele como governador em exercício. Procurar fazer com que as pessoas possam ter cada dia uma vida melhor, que a gente possa colocar para a sociedade em todos os setores, seja na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. E quem assumiu a presidência da Assembleia no lugar de Moacir Sopelsa foi o deputado Maurício Scudelarque. A transmissão de cargo foi no plenário Osni Regis. O deputado Maurício Scudelarque, do Partido Liberal, foi empoçado presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O ato de transmissão de cargo da presidência foi realizado no plenário do parlamento. Familiares, amigos, representantes de municípios de diversas regiões do Estado e membros do setor da segurança pública acompanharam a cerimônia. Scudelarque foi conduzido à presidência da Assembleia Legislativa no lugar do deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que assume o comando do governo estadual. É um prazer passar a presidência da Assembleia Legislativa, ter essa oportunidade, o deputado Maurício, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um deputado que tem responsabilidade, é um deputado de muito trabalho e que eu tenho certeza, ele fará que nesses 30 dias da minha ausência, eu tenho certeza, um grande trabalho que vai poder agregar e atender os demais 39 parlamentares. Maurício Scudelarque nasceu em 1958, na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Formado e pós-graduado em Direito, construiu carreira na Segurança Pública, atuando primeiro na região oeste, depois no litoral catarinense. Foi delegado-geral da Polícia Civil no Estado e secretário estadual de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Foi eleito vereador por dois mandatos na cidade de São Miguel do Oeste e atualmente exerce o terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. Na cerimônia de posse, como presidente da Assembleia Legislativa, Scudelarque falou sobre as expectativas para o período em que estará à frente do Parlamento. É uma alegria muito grande substituir o deputado Sopelsa, um grande deputado, uma pessoa muito tranquila, muito coerente, muito determinada nos interesses dos catarinenses. E a nossa missão é continuar nesse sentido. Projetos que tivermos necessidade de votar, vamos votar, sempre seguindo a linha do que tem sido a atuação do deputado Sopelsa. O programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina destina recursos a projetos sociais. Cerca de 18 entidades foram contempladas. Veja na reportagem de Rubens Cardiga. Uma iniciativa do Poder Judiciário catarinense beneficia há cinco anos ações sociais de todo o Estado. Trata-se do PJSC Mais Social, programa que destina recursos financeiros que têm origem na aplicação de penas pecuniárias, ou seja, multas a pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo e que não sejam reincidentes. Durante a cerimônia ocorrida na sede do Tribunal de Justiça, participaram as 16 entidades que receberam os mais de R$ 2 milhões previstos no edital do programa, além de autoridades como o presidente do tribunal. Há um comitê que examina os projetos que são recebidos. Esses projetos têm que ser apresentados de acordo com o edital que o próprio Tribunal de Justiça lança. E, estando de acordo com o edital, é feita, então, a destinação. Uma das entidades beneficiadas foi a FAES, que é responsável pela gestão do Emosc, Cepon e SAMU em Santa Catarina. São R$ 91 mil para atualizar os equipamentos tecnológicos da entidade e ampliar a capacitação dos profissionais de saúde, melhorando o atendimento da população. Assim como o Instituto Paternidade Responsável de Lages, que recebeu mais de R$ 280 mil. Ele trabalha com a questão do reconhecimento de paternidade, onde nós conseguimos atender crianças, adolescentes, famílias e, principalmente, os apenados. Porque nós fazemos também o reconhecimento, propiciamos o reconhecimento de paternidade com esses apenados. Os recursos são recolhidos pela Justiça catarinense quando ocorrem delitos sem violência e com pena inferior a quatro anos de reclusão. Somente em 2022, o Poder Judiciário já destinou mais de R$ 8 milhões a entidades que realizam ações com educação, saúde e segurança. Por isso, é importante que entidades de todo o Estado fiquem atentas aos editais lançados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Neste edital, 33 entidades participaram da seleção dos projetos. Durante a cerimônia de entrega dos valores, o representante do Instituto Padre Wilson Gró, que realiza diversas ações sociais na Grande Florianópolis, detalhou como serão aplicados os R$ 632 mil recebidos. Esses recursos serão utilizados num programa de letramento que nós vamos desenvolver. Nós identificamos que grande parte dos jovens entre 7 e 15 anos que a gente atende tem um problema seríssimo de alfabetização. Tem extrema dificuldade para ler, extrema dificuldade para interpretar um conteúdo. Esse recurso, então, será utilizado na contratação de profissionais e desenvolvimento de uma atividade justamente no sentido de tentar posicioná-los em condição de continuar em nível normal e com o devido aproveitamento à sua fase de escolarização. Uma estudante do Instituto Federal Catarinense de Brusque ganhou o prêmio na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Moradora de Brusque, onde é aluna do Instituto Federal Catarinense, a estudante Gabriela Martins dos Santos, de 17 anos de idade, acaba de conquistar uma medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Gabriela Martins dos Santos e Gabriela Temercio Temetes de Brasil. Ela e o professor de Física Marcos João Correia viajaram até Cutais e na Geórgia, país localizado na Europa Oriental, perto da Rússia, para participar da competição. Ano passado eu fui para a Olimpíada, para a Iwá, para a Internacional também, só que foi no Rio de Janeiro, todo um esquema meio online, meio híbrido. E foi a primeira vez que eu entrei num avião, tipo, para o Rio de Janeiro. E aí esse ano eu fui de novo e dessa vez eu fui para o país internacional. Então assim, foi um ciclo se fechando, sabe? A Olimpíada Internacional foi realizada entre 12 e 22 de agosto e envolveu um processo de seleção intenso, que começou com a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. O aluno tem que tirar acima de 7 para poder fazer as outras etapas e vai fazendo várias provas ao longo do ano. Então ela conseguiu uma boa nota no ano passado e fez toda a seleção, né? Então começa aí com mais de 10 mil alunos, né? Só depois da seleção. E tem várias provas e algumas provas estão lá em São Paulo. O processo seletivo do Brasil, ele é muito bom. Então a gente faz várias provas, a gente tem aulas, a gente tem várias listas de exercício. Então por falta de tempo, né? E obrigações com outras coisas. O meu treinamento principal foi então com as coisas da própria seleção aqui do Brasil. Mas a gente também faz como simulado as outras provas, né? E pega muito exercício para resolver, na verdade. Mas não basta estudar e ter boas notas. É preciso também conseguir dinheiro para passagens e hospedagem. No caso da Gabriela e do Marcos, a ajuda veio do Instituto Federal Catarinense e da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, que bancou a parte internacional. Já lá na Geórgia, o principal desafio era mesmo a concorrência. Os alunos que estão lá realmente são muito preparados, né? São em torno, tinham em torno de uns 300 alunos, mais ou menos. São 40, tinha 39 países participando presencialmente e tinha 5 países participando online. A equipe brasileira selecionada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica era formada por cinco jovens, todos do ensino médio. Gabriela era a única de Santa Catarina e a única mulher. Chegar lá exigiu dedicação da estudante. Eu passo bastante tempo na escola porque é um ensino integral, né? Então tem bastante aula e tal, então grande parte do dia é aqui na escola. Mas nos períodos vagos, quando tem algum feriado, alguma coisa assim, eu geralmente estudo durante a semana porque realmente é uma coisa que me faz bem, sabe? Descobrir coisas novas e tal. Para quem sonha em voar longe através dos estudos, como está fazendo a Gabriela, a dica é não ter medo de enfrentar novos desafios. Você sabe o que é comemorado hoje? O Dia da Amazônia. A data comemorativa foi instituída por lei em 2007. O objetivo, conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da sua biodiversidade para o planeta. O dia 5 de setembro foi escolhido porque lá em 1850, o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da província do Amazonas, atual estado do Amazonas. Não precisa dizer que a região é rica em biodiversidade. Lá está localizada a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Você vai ver a seguir a exposição que reúne quadros da Serra Catarinense. A gente já volta. Estamos de volta com o Primeira Hora. E será que a segunda será de sol? De acordo com a Epagre-Cirã, no sul, sol com algumas nuvens nas demais regiões, nebulosidade variável e chuva isolada a partir da tarde. Aqui na Grande Florianópolis, chuva também isolada, só que à noite. Temperaturas no Planalto Sul, ao amanhecer, foi baixa e congeada no Planalto Sul. Durante o dia, os termômetros sobem. No oeste, 19 graus é a máxima. 21 na Serra, 19 no sul. Na Grande Florianópolis, 25 graus. 20 no Vale do Itajaí e 26 no norte. Hora de saber as notícias da Agência L. Quem chega com as informações é a jornalista Daniela Legas. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, lá no site da Agência L você encontra uma reportagem contando a história da urna eletrônica. Você sabia que a urna eletrônica foi criada aqui em Santa Catarina? Pois é, isso foi lá em 1980, quando o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Carlos Prudêncio, ele tomou a iniciativa de informatizar os processos de votação e de totalização dos votos. O objetivo era tornar esse processo mais ágil, para que os resultados das eleições da votação saíssem com mais rapidez. Isso tudo, então, ganhou repercussão no Brasil e tanto que esse processo de votação eletrônica hoje é o que é oficialmente utilizado no país. E isso também faz com que as eleições do Brasil sejam consideradas uma das mais modernas do mundo. Então, aí uma iniciativa de um catarinense que revolucionou todo o processo de votação aqui no país. Que interessante, né? Então, lá no nosso site você encontra toda a história contando aí como é que foi essa criação da urna eletrônica aqui no Brasil. Outra informação, outra reportagem também que já está disponível no nosso site é a segunda reportagem daquele especial contando a história dos personagens catarinenses que dão nome aos espaços aqui da Assembleia Legislativa. A reportagem dessa vez conta a história de Antonieta de Barros. Ela é a primeira parlamentar catarinense e também a primeira mulher negra do Brasil eleita por um cargo político. Antonieta de Barros, ela dá o nome ao nosso auditório, auditório aqui da Assembleia Legislativa. Então, devido à importância que ela teve para a história de Santa Catarina, também para a história política, ao ser a primeira mulher a ter esse cargo importante, que ela recebeu a sua homenagem do parlamento catarinense dando nome ao auditório. Lá também no nosso site você encontra então toda a história sobre a vida de Antonieta de Barros e o papel que ela teve para a história de Santa Catarina. Acesse lá é o www.alesc.sc.gov.br. Volto contigo, Cláudia. Obrigada, Dani. Agora o assunto é pele, os cuidados que nós devemos ter todos os dias. O programa Nossa Saúde, que já veicula na programação da TVA, fala sobre isso. Você tem o hábito de cuidar da pele? Ela é o nosso maior órgão, nos protege e permite que a gente sinta pelo tato. Cada clima exige uma rotina diferente, mas e no frio do inverno catarinense? Quais as recomendações? No inverno a pele sofre bastante, então geralmente os banhos são mais quentes. O próprio frio, a gente tem muito ressecamento dessa pele. E o cuidado, como a gente estava conversando que no verão fica mais exposta, as pessoas estão mais preocupadas. Então o cuidado é mais intenso no verão, mas no inverno a gente deveria ainda aumentar esses cuidados. O programa Nossa Saúde, que veicula na TVA a partir desta semana, fala dos principais cuidados com a pele e mostra os impactos ainda mais graves que a Covid-19 pode provocar nos tecidos, alguns dos quais muitos desconhecem. A entrevista completa está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E a gente continua falando de saúde. As doses de vacinas contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos devem chegar ao Estado no dia 9 de setembro. Essa é a informação da Diretoria de Vigilância Sanitária. As vacinas Coronavac, que eram aplicadas em outras faixas etárias e que sobraram, foram usadas nas crianças. A Secretaria da Saúde solicitou ao Ministério 350 mil vacinas para completar a imunização das faixas etárias. Até agora foram vacinadas cerca de 3 mil crianças. Esse número é considerado ainda muito baixo. E ainda falando de Covid, outro dado preocupante, a baixa procura nas unidades de saúde por doses extras da vacina. A primeira dose ainda não chegou a 100% da população. 93% dos catarinenses foram imunizados. Isso representa 6,3 milhões de pessoas. Já a segunda dose chegou a apenas 83% da população vacinável, que corresponde a 5,9 milhões de catarinenses. Para a terceira dose, o cenário é preocupante. Apenas 2,9 milhões de catarinenses se imunizaram. E a quarta dose é ainda pior. Destinada a pessoas com mais de 40 anos, chegou apenas a 700 mil pessoas que buscaram as unidades de saúde. Municípios do Oeste e Grande Florianópolis ainda contam com um percentual inferior a 60% na primeira e segunda fase. O volume ainda é baixo na vacinação de crianças. Os dados são referentes a 31 de agosto e estão disponíveis no vacinômetro de Santa Catarina. Até agora, mais de 1,8 milhão de casos de Covid foram registrados no estado. O total de mortos pelo novo coronavírus chegou a marca de 22.359 catarinenses. No Brasil, são mais de 680 mil mortes, de uma dimensão de quase 35 milhões de casos positivos desde o início da pandemia. Para encerrar, uma exposição aqui no Parlamento que reúne quadros que resgatam o passado da Serra Catarinense. Com o título Planeta Serra, a exposição do artista plástico Jonas Malinerve pode ser vista na Galeria Ernesto Meio Filho, no Rau, da Assembleia Legislativa. Nas pinturas é possível observar cenários da suntuosa Serra Catarinense, uma região marcada pelas paisagens campestres e que traz como protagonista a araucária, o símbolo serrano. A árvore imponente e emblemática é a estrela das telas pintadas a óleo. As pinturas registram o lado bucólico desta região, resgatando o passado serrano nas imensidões da coxilha rica. As cores vivas destacam as araucárias em dias de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados pelo artista. A exposição Planeta Serra pode ser vista até o dia 8 de setembro, das 7 da manhã até as 7 da noite. A entrada é gratuita e vale para todos os públicos. E vale lembrar que você também pode prestigiar a exposição de forma virtual pelo endereço gerenciacultural.alesc.sc.gov.br Por hoje é só. Que seja uma ótima semana para todos nós. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho